Olá, servidor! O formulário que iremos descrever a seguir é utilizado para a solicitação de afastamento para o cargo político de secretário municipal ou estadual de educação, ou para os cargos eletivos de prefeito, vice-prefeito, vereador e deputado. Em ambos os casos, seu preenchimento é obrigatório. Os formulários se encontram disponíveis no site Dia de Educação www.educação.pr.gov.br em Recursos Humanos, no ícone Formulários. O afastamento regulamentado pelo Decreto 8.466 de 2013 poderá ser imediato quando se tratar dos cargos eletivos de prefeito e vice-prefeito. Para os demais casos, será necessário aguardar no local de origem a publicação do ato governamental. Vamos ver como realizar o preenchimento correto do formulário. Item 1. O servidor deverá preencher seu nome, RG, vínculo do servidor, QPM, QFEB ou QPPE e qual a função que desempenha junto à CL. Item 2. Informar os dados do órgão de origem do servidor, isto é, a instituição de ensino de atuação e município. Informar ainda a data de admissão e linha funcional. Item 3. Na declaração de acúmulo de cargos, informar se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública. Ou seja, o servidor deve informar se, além do cargo que detém junto à sede, possui outro cargo, emprego ou função pública e qual o regime jurídico. Não deve ser considerado aqui o cargo para o qual está sendo solicitado. Importante! O servidor deverá assinar somente uma das opções. Cabe lembrar que a veracidade desta informação é de inteira responsabilidade do servidor. Com base na declaração do servidor, a sede GRHS-CMS assinalará o campo respectivo que será datado e assinado pela chefia do GRHS-CED. Item 4. Informar os dados do órgão de destino para o qual o servidor está sendo solicitado. Preencher a esfera de governo, se é municipal, estadual ou federal. Qual o órgão e unidade de atuação, bem como cargo a ser ocupado. Item 5. Refere-se à opção de remuneração e tem como embasamento legal o artigo 38 da Constituição Federal. Desta forma, o servidor deverá fazer a opção de remuneração, definindo se perceberá a remuneração do cargo efetivo ou o subsídio do cargo político eletivo. Cabe destacar aqui que a legislação veda a acumulação de remuneração, ou seja, o servidor não pode receber remuneração das duas fontes, mesmo que seja na forma de complementação. Haverá exceção somente no caso de assunção ao cargo de vereador, quando comprovada a compatibilidade de horários entre o cargo efetivo e o cargo eletivo. O item 5 será assinado pelo servidor, pela chefia da unidade de RH do órgão de destino mediante carimbo e, por último, pela chefia do GRHS-CED. Item 6. Este item deverá ser lido atentamente pelo servidor, pois traz informações importantes sobre sua vida funcional e desenvolvimento na carreira. Após a leitura, assinalar a ciência nos campos correspondentes e assinar. O campo Assinatura e Carimbo é de atribuição da chefia do GRHS-CED. O item 6 é o último a ser preenchido pelo servidor. Os demais são de responsabilidade da SED e Casa Civil. Concluído o preenchimento do formulário, o servidor deverá ler cuidadosamente e assinar a Declaração de Assunção para Cargo Político. O formulário e a declaração deverão ser protocolados no Núcleo Regional de Origem do Servidor, juntamente com Oficio do Prefeito para o caso de afastamento para o cargo político de Secretário Municipal de Educação. Diploma e ata de posse no caso de afastamento para os cargos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito. Diploma, ata de posse, Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica do Município para o caso de afastamento para o cargo eletivo de Vereador. Importante! A nomeação para o cargo político de Secretário Municipal de Educação no órgão de destino somente poderá ocorrer após a publicação em diário oficial do ato de autorização da Casa Civil. Sendo assim, o servidor deverá permanecer em exercício na rede estadual de ensino, aguardando a anuência da autoridade com o PT. Legenda Adriana Zanotto